Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Smulder, bem-vindo ao meu canal. Hoje estamos aqui com a patroa, ela vai andar de Sred, e eu vou de CBR aqui acompanhando. É a primeira vez dela, nunca andou de moto esportiva. Tirou habilitação faz um mês e é a primeira vez que ela está subindo na pista. Vamos ver se ela vai tocar legal, vamos ver se pega a gosto. Aí eu passo aquela pra ela e compro uma mil pra mim. Estamos aqui em Piracicaba, SPA. Estou fazendo o Track Day da Patricia Lupinetti. Pra quem não conhece, procura aí no Face. Patricia Lupinetti Moto Velocidade, ela organiza vários Track Days, muito organizado. Uma pessoa extremamente gente boa. Ela faz Interlagos, faz Londrina, faz aqui a SPA. Tem lanchinho pra galera. Bem bacana, vale a pena vir e conferir aqui o Track Day com ela. Eu conheço ela de longa data. A gente organizava Track Day juntas às vezes, do Hall e tal. E era bem bacana, eu entrava com uma parte de fotografia. É muito bacana. Então vale a pena, ela está começando faz pouco tempo. Ela tinha uma parceria com Pokémon Pneus, agora ela está por conta. E o evento dela é fantástico, vale a pena vir e conferir. Sempre que der, eu costumo vir. E vamos ver, vamos ver qual a manhã vai sair. Tá uma outra amiga dela aqui, amigo nosso, a Bruna. Também vai andar, de Twister, preparadinha. E a patroa vai de SRED. Quero não, obrigado. Perguntaram se eu quero ir na Twister. Tô de boa. E aí, vai liberar ou não vai essa pista? Aê, liberou a pista. Vamos ver a patroa se vai dar bem. Vamos torcer pra ela não cair. E curtir aí. Primeiro Track Day dela. Opa, 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 opa. A dificuldade dela é parar, pôr os pés no chão. Ela tem medo do peso da moto. Mas acho que ela vai se dar bem. Parou direitinho. Bora cá. Vamos, vamos só acompanhando ela aqui. Tô de instrutor. Tá com a viseira aberta. É, que da hora. Fechou a viseira. Fechou a viseira. Aê. Tá indo de boa. Foi tranquilo. Primeira parte. Essas curvinhas fechadas é a mais chatinha, né? Tem que falar pra ela sair da sujeira e andar na pista. Segue aqui. A mesma linha. Essa linha. Ela está com bastante medo, também é a primeira vez que ela está andando desportiva. Estou mostrando o traçado, vamos bem devagarzinho. Vamos lá. É uma experiência bacana, se eu tiver a oportunidade de levar essa mulher para andar na pista, é gostoso. Vamos completar a primeira volta agora. Estou mandando ela seguir meu traçado, porque ela está indo muito por fora. Estou mandando ela. Vamos ver se ela vai fechar. Foi muito aberto, mas quando eu parar no box eu falo com ela. Bom, é isso aí galera, vou cortar aqui para o vídeo, espero que goste, é uma experiência nova que eu estou fazendo com a minha mulher, vamos ver se ela vai curtir e pegar a gosto pelos Track Day. Beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, abraço! Vamos lá, vamos ver se nós. Vamos lá. Vamos lá.